Oi gente, esse é o Hora pra mais um vlog do nosso passeio aqui por Braga, nossa primeira vez em Braga Já tô toda demaquilada, não é intencional Se a gente passa maquiagem pra ficar melhor no vídeo, mas aí esse uso... Coloca a máscara, tira a máscara pra comer, coloca a máscara, dá nisso Mas vamos lá, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, o nosso vlog anterior, depois você vai lá e assiste Mas nós continuamos aqui conhecendo Braga, nós estamos indo agora pra um lugar bem interessante Deixa eu contar pra vocês, mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Deixa seu like aqui no vídeo, tá? E vamos com a gente Então, nós estamos agora no santuário de Bom Jesus do monstro E antes que eu tenha algo pra dizer, veja essa vista A vista é linda daqui E... Olha aí Olha isso Olha, nessas capelinhas, digamos assim, eles têm dentro uma história representada Eu vou mostrar Capela da subida para o Calvário O bom Jesus, vergado sobre o peso do madeiro Que o Sirineu o ajuda a levar Caminha para o Calvário E os algózes procedem com toda crueldade Aí nós temos assim, não Jesus A cruz Olha, Simão Sirineu o ajudando Os romanos Os romanos Muito bem E do lado de cá Nós temos o Pretório de Pilatos Ali, olha Daí dá pra pegar melhor Muito interessante E agora, olha Estamos subindo Eu li que são 670 de graus Olha quem está aguardando ali Não está conseguindo olhar, filho? Vamos lá, né? Vamos lá maratonar isso aqui Aqui tem outra história Vejamos Qual será isso? Capela da crucificação Olha, quando ele estava sendo pregado na cruz No madeiro A gente está percebendo que eu estou ofegante Acho que a gente não subiu nem 50 de graus É isso O Rafa está ali em cima Dando assim Você tem que gravar isso É impossível Porque é muito bonito Há um funicular também Para evitar as escadas Mas eu nem Nem fui procurar Onde é a entrada do funicular Não Tu viu, Zô? Onde é a entrada do funicular? Viu? Ah, viu, não Aqui é a Capela das Quedas Olha E O visual Desse primeiro andar Digamos assim, né? Agora muito mais nos espera Vamos Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vale muito a pena. Há uma visita à torre, acho que é assim que fala, e custa um euro. O Joelis ama uma fonte, né, Jó? Ei, Joelis. Tu ama achar uma fonte, né? Tu ama essas coisinhas assim. Olha essa balança. Não sobe, eu acho que não pode. Não tenho certeza. Ali é 50 cêntimos, ó, de euro pra pesar. Bem antiga, gente. Olha isso. Olha isso. E aí, Rafa? É uma caverna real. É uma caverna real. E aí, Rafa? E aí, Rafa? E aí, Rafa? E aí, Rafa? É uma caverna real. E aí, Rafa? Como é, Rafa? É o quê? Vem cá, Rafa. Diz aqui, é pra mamãe e papai ficar aqui? Sim. Por quê? Isso daqui parece namorados? É pra... É de casados. De casados? Rafa esperto. Olha, gente, pra ali há outro caminho. Mas, a gente já vai descendo. Eu queria te falar mais. Mas a gente viu que demorou um bocadinho dentro da igreja. E a gente já vai descendo. Porque... Eu preciso estar no carro, já, já. Que eu tenho uma reunião na faculdade. Online. Então, vai interromper um pouquinho aqui o comecinho da nossa noite. Já é noite, embora esse tempo. Mas, assim, né? Já é... Nem sei mais que horas são. Mas eu já já tenho uma reunião na faculdade. Então, a gente vai descendo. Mas, vamos lá. Mais um ambiente muito bacana, né, Joelis? Se encostou em alguma coisa, aqui, o seu casaco tá todo branco. É. Depois a gente limpa. Faz parte. Olha. Aqui nós temos... O funicular. Eu li a respeito dos que é o mais antigo funicular do mundo. Que coisa. Ali há mais uma espécie de coreto também. É isso. Eu não sei se ele vai descer agora. Não estou vendo ninguém engraçado. Olha lá. O funicular subindo. Ó, eu não sei, gente. Eu não olhei, não pesquisei. Mas, acho que a entrada é um pouquinho mais lá embaixo. Então, pra nós também não serviria. Mas, aqui, o percurso que ele faz. Olha, gente. É isso. A gente ia registrar mais coisas pra vocês. A gente queria passar num shopping ainda. Mas, aqui, os shoppings... Já estão encerrando. Como é que fala, Jo? Às 19 horas. Aos finais de semana. O shopping todo é a praça de alimentação. Agora, eu nem lembro mais. Enfim. Todo, né? A praça de alimentação. Enfim. Agora, já acordaram. Já estão bagunçando. A gente ainda comeu. Eu e o Joéres. Eu vou colocar aqui uma fotinha do meu rango. Que foi que eu comi uma maminhazinha brasileira. Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse dia em Braga. Do que eu pesquisei, realmente, pra você conhecer o lugar. O outro, né? Pra você conhecer, assim... Só de passada, um dia dá. Mas, pra você visitar... Você viu que a gente não entrou nos lugares. A gente entrou numa igreja só. A gente não entrou na Sé. Tem os museus pra visitar. Que eu não sei nem vocês são abertos com essa pandemia. Mas, enfim. Aí, realmente, requer um pouquinho mais de tempo. Pra fazer um roteiro um pouquinho mais elaborado. Mas, pra um bate-volta a partir do Porto. É super eficiente. Funciona. E o dia foi maravilhoso. Então, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Né? Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Olha os bagunceiros ali atrás. Olha os dois de cinto, né? É, estão os dois de cinto. Jamais sem cinto. E a gente se vê em mais vídeos aqui no Simbora Viajar. Em Portugal. Tchau. Tchau.